Você se lembra da história do menino Eric que sofre de uma doença degenerativa e mora no bairro Arraial, aqui em Gaspar, com a sua mãe? A mãe do pequeno Gasparência, Dona Vera, entrou em contato com a TV Gaspar novamente pedindo ajuda, já que está há meses sem receber remédios que são essenciais para a manutenção da saúde do seu filho, como o seretide, a arginina, carnitina, iosec, mups, além dos suplementos. A maltodrextrina e o TCM. A mãe relatou que está assustada e não sabe o que fazer. Nós entramos em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, a SDR, e nos informaram que essas questões são resolvidas pelo Estado, pois a SDR não tem condições de comprar os medicamentos e o suplemento. Sendo assim, o Estado compra e repassa para as regionais. De acordo com a Secretaria Regional, a falta de recursos está inviabilizando o repasse destes medicamentos e suplementos. Obrigada. 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 Obrigada.